A expectativa no plenário era grande. Dos 228 projetos de lei inscritos de vários núcleos de educação do Paraná, 25 estavam na grande final na caravana da cidadania. O projeto de lei vencedor deve se tornar lei estadual, de acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adhemar Traiano. Houve aí uma comissão que escolhe um projeto. Nós vamos, enfim, fazer com que essa iniciativa dos nossos jovens se transforme em um projeto de lei aprovado pela Casa. O artigo 2º da Constituição do Paraná prevê a iniciativa popular. Um projeto do deputado Tião Medeiros, aprovado pelo plenário, regulamenta o assunto. É o Estatuto Estadual para o Exercício da Democracia Participativa. São necessários quase 79 mil assinaturas, o equivalente a 1% do eleitorado paranaense, em pelo menos 50 municípios, para propor um projeto de lei estadual. Agora um menino de 17 anos que vem da zona rural do sul do Paraná terá sua ideia transformada em lei estadual. Douglas Freule foi o grande vencedor do Geração Atitude 2017 e usou aquela tribuna para discursar aos deputados estaduais sobre o seu projeto de lei que combate o bullying nas escolas. Douglas Freule estuda no 3º ano do ensino médio do Colégio Estadual do Campo Helena Colodi. O colégio tem 197 alunos e produziu 4 projetos. Fica na zona rural de Cruz Machado, município de 18 mil habitantes, a 290 quilômetros de Curitiba, do Núcleo de Educação de União da Vitória. O dia da prevenção do bullying visa a conscientização da sociedade, principalmente das crianças e jovens, sobre os problemas psicológicos e sociais relacionados ao bullying. Para tal, é fundamental que os alunos tenham conhecimento dos problemas enfrentados por pessoas vítimas do bullying, o quão grave é a situação para as vítimas, assim como a conscientização de que o bullying não é apenas a brincadeira, e sim uma coisa séria que pode levar até a morte. Freule, em alemão, significa feliz. O menino, que nunca tinha vindo a Curitiba, ficou surpreso com a vitória e ruborizado de emoção. Mas isso não impediu o menino de falar com o coração. Quero dar meu cumprimento mais uma vez aos alunos, parabéns a todos que se dedicaram, né? E é isso. Douglas apresentou um projeto de lei instituindo o Dia da Prevenção e Combate ao Bullying. O objetivo é de conscientizar e diminuir os casos de bullying dentro das escolas. E explicou como vai funcionar o projeto. O nosso projeto é conscientizar as escolas, né? Fazer gincanas, desde pequeno, conscientizar os alunos, né? O estudante Douglas teve uma semana agitada. Conheceu o Tribunal de Justiça, acompanhou uma peça de teatro na Associação Paranaense do Ministério Público e tirou fotos com o governador Beto Richa no gabinete dele. Estamos aqui hoje, nem imaginava, mas está sendo uma experiência incrível. Estou gostando muito. O que você mais gostou? Até agora tudo, né? Não tem hotel, tudo, os passeios, tudo ótimo. A orientadora do Douglas é a professora de Sociologia Valdirene Metz. Ela e seu aluno participaram de uma entrevista no estúdio da TV Assembleia Legislativa. Eles explicaram como pretendem evitar o bullying nas escolas. Dentro da escola acontece muito o caso do bullying, né? É muito comum a gente ver a mídia o tempo todo divulgando os casos. E aí, tornar isso obrigatório dentro das escolas faz com que as crianças entendam, as crianças, os jovens, os adolescentes, entendam que não é só uma brincadeira. Tirar sarro do colega não é brincadeira. É coisa séria, afeta o psicológico da outra pessoa. E pode levar a casos de morte. Então, essa é a intenção a fundo do projeto, conscientizar mesmo os alunos. O dia 7 de abril já é o dia nacional do combate ao bullying, né? Então, a gente embarcou nessa data para implantar nas escolas palestras, teatros, cartazes para combater o bullying. E para conscientizar os alunos também a não praticarem, né? A professora diz que também aprendeu muito no Geração Atitude, uma aula de cidadania. Participar, ser cidadão ativo é fazer parte disso, é participar dos projetos, participar ativamente da política, saber os nossos direitos, os nossos deveres. Acho que é isso que a gente tenta passar em sala de aula, né? Douglas Froili também falou sobre seus planos para o futuro. Vamos estudar, fazer uma faculdade, né? E mais para frente a gente vê como é que as coisas vão caminhando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí